O que é o PC? Eu tô no carro, pelado, sem grana, e tô aqui com os nubásticos. Fala, VG! E aí, pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui com a Arma 3, agora mais uma vez de novo, serve. Sejam bem-vindos. Fala, Rafa! E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui, feito indigentes na caixamba dessa caminhonete. E é isso aí, estamos aqui também sobre a pilotagem do nosso querido amigo profissional em direção, FG Play, que vai bater, vai matar todo mundo. Eu tô na caixamba, seu nubástico. Quem tá dirigindo, então? O Sam pegou meu carro. Ah, tá, então vamos lá. E também estamos em companhia da assassina L Gamer. E aí, assassina atropeladora de corpos. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Não, agora a gente tá em conjunto, né? Não tá mais aquela bandidagem. Agora é uma banda, U2, Metallica, P.H.B., A.C., 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 A.C. Vai, 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 todo mundo. Bora lá. Get down, get down. Essa eu não conheço, parece. Eu não conheço também. Get down, get down. Não é, 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 é. Fala, galera. Estamos aqui com vocês e bem-vindos a mais uma das nossas aventuras do Arma 3 Infelizmente ontem não fizemos vídeo, que eu fiquei dormindo igual o Tartaruga E eu também não entrei ontem Então gente, ontem eu estava meio entusiasmado com o PS3, meu novo É, vai ter série GTA com o FG agora, no Basticus no GTA Isso aí Enfim, vamos ver quanto custa o helicóptero aqui Atropela, Lissa, atropela Atropela, atropela, atropela NPC, seu noob É, Aline está de acordo Aline está de acordo É, atropelhei o FG Eu que pulei Ih, o BIT Vai, que é minha perna, cara 253 e 379, 1 milhão e 125 mil Não, não compro helicóptero caro não, eu sou lá Os helicópteros de lá é muito melhor Tá, 325 mil Galera, a gente escolheu esse servidor, sabe por quê? Porque a gente está cansado Ei, chega aí Nossa, chegaram 2 helicópteros ao mesmo tempo 3 helicópteros ao mesmo tempo Como é que está as coisas aí Aqui, galera, vem cá para vocês verem a arma Chega aqui, gente Eu vi, eu vi ela no chão, né What the fuck? Você pegou a arma no chão? Aqui tem até sniper Eu vi, cara, eu vi e falei, não Aqui, merda, deve ser um bug Solta aí, maluco Olha, tem sniper, velho Não, mas deixa uma para mim Ah, não deixaram nenhuma para mim Fica quieto Sancatou Fica quieto Fica quieto Ah, o RPG, cadê a... O RPG pegou... Será que tem... Olha que eu vou... Pega aqui, pega aqui, ó Pega aqui, ó, você é um mendigo Pega aqui Não, mas... Ei, 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 ei Não, não, não vou, não vou Pronto Resolvido Nossa, ela tirou nos pneus, velho Resolvido Para, vai explodir o carro, vai matar a menina Sai daí, Aline Corre Vamos mexer mais nesse carro Cai, cai Aline e carros Caiu como? Cai, aí, ó Ah, caiu no chão Cai, cai Essa menina com o carro não funciona, não, cara Não funciona, né? Nossa, é uma cobra Achei que era arma, é uma cobra Tem mais arma espalhada por aqui, Rafael Que eu vi mais, ó Cai, cai Ó, tem um aqui de 379 mil E o Arca, 1 milhão e 125 Não, compra um baratinho Com os helicópteros de lá É muito melhor, cara Ó, e as roupas A gente vai comprar lá, né? Vamos lá pros rebeldes, gente Cadê o helicóptero do Sam no Bartkin? Então compra no Bartkin Tragou o carro tudo Nossa, eu achei Sniper, velho Tô muito feliz Agora vou dar autos red Vou até por fora aqui Atenção, senhores passageiros Com destino a Tem que fazer barulho Tem um tom de aviso, né, cara? Nossa, eu vou pro lado de fora, é isso mesmo? Ah, não Senhoras, senhores Atenção, senhores passageiros Tem meio de altura, Sam Desce aí, vai Tem meio de altura, vai Os caretos Nós estamos com tanto dinheiro Que a gente nem preocupou em guardar o carro Atiramos no carro, na verdade É mesmo, hein A Aline tem razão Aqui é o bonde dos carecas Só tem careca nessa parada, mano Só tem careca nessa porra, mano Eu duvido se a gente assalta a reserva federal Vamos Duvido se o Rafael e a Aline tem coragem de ir Ah, mas tem que pegar um carro dessa vez Nós vamos fazer cagada de helicóptero, hein? É, Aline É, Aline É um campo rebelde, cara Nós vamos pros campos dos resbestos? Sim Acho que é o campo dos rebeldes Sete quilômetros daqui Então, peço desculpas por ontem, né, galera Não tive... E a galera começou Ah, cadê o Amo Atrás? Cadê o Amo Atrás, cara? Estamos morrendo quase, galera Caramba, o Amo Atrás Estou chorando Você veio aqui, esse rebelde outpost? É isso? Sim Sim E aí, a maioria tava esperando Ah, desistir, não vou mais jogar Não, não É que o negócio é o seguinte Fizemos a live, né, do GTA V Esperamos o Evgen, não chegou E falei pro Rafa Rafa Vou dar uma descansada aí Não, 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 você não falou Vou dar uma descansada Vou deitar na minha tumba E só vou acordar O Amiro San É, o Amiro San Depois que deita pra dormir também Vai ser Nenhuma bomba nuclear Acorda ele Aí vou entrar aqui na minha tumba Vou me mumificar aqui Daqui 20 anos Você me acorda Aí foi o que aconteceu Ele foi dormir O FG chegou 20 minutos depois Aí eu chamei no Skype, Twitter, Facebook No Hitbox No YouTube Né, em tudo quanto é Mídias sociais O MSN O MSN No celular Fiquei sinal de fogo No WhatsApp Fiquei sinal de fogo Mandei a... O Rafa Mandei uma carta Pra ele Nada dele acordar Você tá aqui dentro do helicóptero? Sim, na sua nuca Estou aqui cafungando na sua nuca Uh Não faz não Vou vomitar Eu passo mal Fiquei quieto É o seguinte, galera Faz de novo Faz de novo Não faz de novo Faz de novo Só mais uma vez Ai que mentira Era pra MG cair, cara Grafidade aqui não tem, né Ele tá com cinto aí, cara Galera, é o seguinte Nós tamo pretendendo A Ligame caiu Pode que eu caia Lose connector É, Lose connector É, eu não vou mais virar, Aline Fiquei, fiquei, fiquei Não vou É, eu vou virar rebelde Pra gente soltar a reserva federal Agora os nubartigos são bandidos Bandidos Eu sempre fui, cara Desde o começo Falei pra vocês Ah, desisto dessa vida de... Não, não Tenho... De sal aí O multi-pre... O multi-pre... Single-preer Single-preer Não, não É, já deve ter gente aqui, não? Tem São parceiros Todos os rebeldes são parceiros Ah, eu acho que não, hein Será? Nem serve a PVP Ah, vamos arriscar, né Mas é aquilo, né Faz o seguinte, Sam Fica no helicóptero Não, aqui não, cara Se tu tá aqui É pra virar rebelde, cara Tudo bem que não tem regra Sim, cara Tô dizendo Fica no helicóptero Se caso um morrer Ah, tanto é que a gente tá Mano, tá armado também, né Então... Ah, tem um cara aqui Gente Hello Hello Conversa com ele, Sam Você aqui Fala em inglês What's up, man? What's up? Ô, meu filho Pra matar ninguém que não Viu o sono baixo Se você me matasse Toma um tio Nessa crânio preto Seu aí, viu É, vai que a BR Já te deu um tio na boca, hein Nossa, ele tá bugadão Lá, enfiando a cara na parede, ó Olha, a Lina já pegou a roupa Tô vendo aqui com a roupa Fica desperta aí, galera Ó, ele já subiu ali em cima Ele vai matar todo mundo, hein E eu acho que é melhor Um comprar e o outro Ficar aqui vigiando ele, hein Não vai, velho É, fica tranquilo aí Fica tranquilo aí Fica tranquilo aí Que... Tá olhando pra vocês, hein Aqui ele não entendeu O que a FG falou Ele achou que tava falando Vamos matar esse desgraçado Vamos matar esse desgraçado Falou, não, cara Eu vou, eu vou vazar Eu vou, eu vou vazar, cara Se é FG e sei lá O que ele tá falando, velho Tô de olho nele aqui, ó Pela janelinha, ó Fica de olho nele Ele tá olhando pra mim aqui Cadê os sniper? Aqui não tem Eu tenho, eu sou sniper Como é que faz pra me parar de andar agachado, caraca? Ah tá Deixa eu apertar os shifts Não, eu vou pegar um Rahim Rahim que é 7.0 O que que eu tenho aqui? Falando nisso Que arma que eu tenho aqui? DMK187.62 É, 7.62 é boa, cara Só que precisa de mira, né Pior que eu tô com a sniper Será que ele vem de bala pra ela? Quantas balas eu tenho? Será que a minha munição é eterna? Por que que ele não comprou bala pra ela? 7.62 que eu comprei Stanagy, será? Não é Stanagy What the fuck? O cara tá olhando ali, quietinho Não tá dando certo não as balas que eu tô comprando aqui Vou comprar outra arma Pelo menos eu vou saber que... Nossa, tem um carro aqui que tem metrador em cima dele, cara Aonde? Aqui fora? Aqui é Tem metrador em cima dele Cadê? Eu tô aqui na sua frente Não tem metrador aqui Não, só É no cara que vende Ah, você fala o carro, né Esse helicóptero aqui é dele também? Do cara, será? Sei não Tem helicóptero aqui de bobeira E esse carro aqui? Tem silenciador, será? Tem silenciador? Quer ir para a banca com nós? Ei, Zach Zach Nossa, eu tô dura Tem dinheiro E o friend E o friend E o friend E FGPlayVR FGPlayVR Youtuber 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 Game mais famoso do Brasil Vou guardar o meu helicóptero então E vamos pegar um carro armado Não vou conseguir pegar a arma Que droga U, U, tu queres ir roubar a reserva federal conosco? Por favor? Por favor? Por favor? Por favor? Eu já estava sendo educado, velho. Você está com quanto aí, o irmão? Ah, estou com medo desse cara aí, velho. Ih, meu filho, o cara não matou ninguém até agora, não vai matar mais ninguém não. Você que pegou helicópteros? Eu vou estacionar para guardar ele. Aí, mas vamos falar aí, fala para mim que arma que é boa para comprar aí. Comprei a de 50 mil, sei lá, peraí. A Harahim, Harahim, Harahim. 762, é isso? Sim. Beleza, e que mira que eu posso comprar para colocar nela? É a Kog. E essa a Kogrin? Caraca, o ATV custa 1 milhão e 125 mil. Ah, vou pegar um iFrit mesmo, cara. Pega esse que tem uma arma em cima dele. Quem que caiu? É, eu estou aqui. Ah, liguei em meloso em connection. Não, a Lini nem está aqui ainda. A Lini abraçou. Vamos assaltar o banco, depois a gente compra o carro mais caro aí, 1 milhão e 250 mil. Você, meu amigo, você, meu amigo. Nós vamos para o Federal Bank. Você quer ir com nós? Federal Bank. Federal Bank. Money. Money. Por favor. Cadê ele falando nisso? Eu não entendo. Ele não está entendendo o que você está falando. Você entende o que, seu maluco? Eu falei inglês com você e você não entende inglês. Eu falei em português e não entende português. É tipo, a França é o cu a merda. Então eu vou falar com ele em alemão. Enquanto aí, Rafa. Agnaroque. 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 Eu estou comprando as armas aqui. Eu comprei. Não consegue. Eu não tirei tanta grana. Não, mas tem ATM aqui. Ele é ATM. Ele é ATM. Ele é ATM. Eu sou no baixo. Senhora queimando minha cara. Cadê o banco? Cadê o banco? E aí? Espera aí. Aqui. Clothing Shop. Cadê o banco? É no cara. O banco é no cara. Cadê o banco federal? Esse aqui é combate fati... Esse aqui... Esse aqui é de piloto. Tem banco aqui, velho? Vem. Deixa eu procurar. Olha lá. O banco nós vai pegar a graninha. Tá. Não vai ter banco, não? Ele deu o dinheiro todo pra gente. Ah, se não tiver banco, vamos de helicóptero, hein? Sério mesmo. Qual arma aqui é melhor? Essa... Essa é Rahim, hein? Rahim. 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 Rahim em árabe quer dizer o... Que que é aquilo? Anato base. Como que se chama Rahim em português? As balas dela, deixa eu ver. O cara que perdoa... Como que se chama? Perdooso? Não. O cara que perdoa é... Impetuoso? Não. Meu Deus do céu. O cara que perdoa é... Burro. Burro. Como assim, velho? What the fuck? Cara, não tem banco aqui, velho? Ah... Sacanagem, hein? Sacanagem. Tem banco assim. Cavala Bank. Aonde? Cavala. Cavala Bank. Alguém tá vendo Cavala Bank? Dentro de Cavala. Não tem Cavala Bank, cara. Pente de 10 balas... Não tem, não tem. Alguma coisa? É isso? É isso mesmo. É que não tá aparecendo tudo aqui. Você compra dois pentes, recarrega e depois você compra mais um. Porque aí você vai ficar com três. Uma na arma e dois guardado. Caraca, eu quero comprar roupa, mas o cara fica na frente, velho. Comprar a última de 50k, isso não é precário. Ah, e não tem banco, hein, galera? Sério mesmo. O cara passou o dinheiro pra todo mundo, ficou duro, não deu pra fazer banco. E aquele negócio lá, nato base, de azul, o que será? Onde que tá a nato base? Vamos atacar a nato base. Olha lá, pra cima de Pirgos. Vamos, 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 vamos ruxar lá? Vamos pra nato base. Vamos basear lá no nato base. Onde que ele guarda a carro aqui, cara? Aqui, olha. Local Bank. Tá de azul. É uma casinha azul, Sam. Ei, Zac, há algum banco aqui? Federal Bank? Uh, eu... Não acho assim. Ele não sabe. Esse cara não sabe de porra nenhuma também, hein? Ele tá falando, eu não falo inglês. Eu não acho assim. Ele não sabe. Eu não falo inglês. Tá certo. Abraça, abraça, abraça os da FG Play. O que que é esse helicóptero, hein, cara? Bonito, hein? Vamos pegar ele emprestado? Esse aqui já foi. Beleza. Eu tô equipado. Vocês compraram pistola, alguma coisa? Achei, achei, Sam. Achei. Federal Reserve. Fala. Tá lá em cima na pontinha do mapa, no dedo. Do lado direito. Tá preto. Federal Reserve. Não dá pra comprar pistola? Eu vou marcar... Ah, já achei, já achei, já achei, já achei. Já achei, já achei. Tá bom ter aquele helicóptero mesmo, hein? Vamos, Rafa. Não, vou nesse caminhãozão aqui, cara. Ah, vamos de helicóptero, cara. Olha, como é que eu saio desse caminhão? Eu tô aqui dentro. Tu tá ali no caminhão? É. Pede ele pra te trancar, deve ser dele o caminhão, cara. Ameu, velho. Sai. Sai. Comprei bastante pente de arma. Vambora, Rafa. Vão em dois helicópteros? Não, 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 não. É, senão vai virar bagunça, gente. Let's move. Pede você aí, minha roupa, que maneiro. Tem que ter jeito. Eu tô bem bandidão, ó. Bora, bora. Bora que o cara tá com medo da gente, bora. Mas é pequeno, falou, mano. É pequeno, falou, mano. É o seguinte, é o seguinte. Vamos passar o cerol nesse cara aí? Não, não, não. Eu vou passar. Bora. Porra, tô mó maneirão, velho. Eu não consigo entrar ainda. Sai, Nuno. Tô mó maneirão, velho. Ó, o Zete entrou com nós aí, ó. Ah, demorou, então vai com nós. Bora. Então fala com eles. E esse carro aí, ele comprou, senão? Deixa eu trolar ele, deixa eu trolar ele. Ladies and gentlemen, this is Pilot Sirius Sam, and we are heading towards the Federal Bank, so get ready. Senhores, senhores, aqui com vocês o Comando Sirius Sam, e estamos indo pro banco roubar e detonar ele e matar tudo que é polícia. Então, sejam bem-vindos e bora lá. Foi, foi. Agora eu vou traduzir e ouço arabeano. Arabeano, cara! Arabeano, Arabeano, Arabeano. Arabeano, 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 Arabeano. É, mas isso aí é chinês. O japonês é que ele tá falando. É verdade. Haninceu hata, Hanasinou ua. Radzino ua. Bullcidio jippo. Esse é francês Você tá perguntando a quem vai aí O que quer pra ele? Bona, come on! Bona, come on! Insect! Que machado FG, vai e traduz pra galera que eu vou falar aqui O que que eu escrevi aí? Ryan vai me dar Ryan vai me dar Vamos dar um susto no cara? O looping aí Tá, assim, olha o meu netinho Tá, agora deixa eu assumir o controle dele Não! Não, não! Não! Atenção senhores passageiros Com destino Warning FG PreBRs Gay Ainda leu ainda Leu tudo caralho Tem lugar Ai, velho Bom, galera, eu já sei que a gente vai dar GG Já Tá Faz nada, eu vou passar por cima do crânio Todo mundo Passar com o que? Com eles? Vou batendo esse filho da mãe com esse outro filho da mãe Não tem sniper aqui que merda, né? Ai, o que que eu escrevi aí? Ai, o que que eu escrevi? Ai, o que que eu escrevi? Estamos... Atenção senhores passageiros quando destino a reserva federal Lá tem reserva E tudo é federal E tudo é federal Deve ser... Esse... Esse aviso aí, cara Esse... Esse... Esse aviso só no aeroporto Não é no avião, cara Então tu tem que fazer aquele barulho Tum... 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 Voo... Tum... 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 Ai que atendeu ao corpo, cara Sim... É... Atenção senhores passageiros Quando você vai pegar o voo e desfalam isso Atenção senhores passageiros O voo em destino a Rio de Janeiro o nome Henrique está escrevendo você é um bom youtuber não atenção senhores passageiros no aeroporto cara no avião ele se fala senhoras e senhores senhoras e senhores estamos chegando na reserva federal falida vai ser o primeiro a morrer cara acho que estou com muita grana aqui não não entanto join gang no bascos olha a reserva federal chegamos olha a reserva federal chique põe o helicóptero mais atrás dela os caras vão vir de frente vai explodir nosso helicóptero se pegar grana não precisa de helicóptero quer esconder ele olha o tanto de gente que entrou na nossa casa olha o tanto de gente que entrou na casa em quantos olha lá sete já agora a gangue está formada onde que veio aqui o negócio da gangue my gangue não dá pra ver não você vai lá em gangue ah dificultou pra mim caral tava pousando lá de boa mas vai deixar no meio da estrada onde que tu vai colocar ele cara não é ai no alto da montanha ai na idade se é o resto da pele é melhor cara pelo menos já não perde briscrops tem um cara ali ó tem um cara ali ó é onde? mentiras 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 é só pra ver se está todo mundo perto o cara pulou o zack já desceu zack já desceu antes ai cai ai hci o helicóptero já está chegando amigo 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 o bao Seguinte galera, a gente vai assaltar o banco, hein? Nossa, ele é vizinho. Não, vizinho no grupo, né? Eu sei, no grupo. Cuidado, hein, Sandro. Cuidado, hein. Vamos assaltar o banco. Eu vou falar no site. E esse tiozinho aqui, tem como matar esse tiozinho aqui? Onde que é a reserva federal, cara? Não é aqui? Uai, não tô achando na caixinha de dinheiro. Tô achando que nós chegamos no hotel, viu? Não é aquele cara aí embaixo? Não sei. O que que aquele cara aí embaixo faz? Ih, será que é ele? Tem certeza, galera? Vocês olharam direitinho no mapa? Sim. É aqui mesmo, reserva federal. Isso aqui, deixa só pro gás, isso aqui é rifle de assalto. Achei, 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 Sam. Chega mais, galera. E aonde? Esse aqui é ATM. Vou botar dinheiro pra ele. Ai, ó. Roubei. Eu já vou ver, Nelson. Não tem. Banco falido do caramba. Nossa, banco falido, velho. Deve ter outra caixinha. Vamos procurar outra caixinha. Caixinha... A caixinha do vovô não sobe mais. Tem grana não. Banco falido, banco falido. Então vamos atacar a cavala, Bank. Aqui tem um banheiro, galera. Uma privada. Banco falido, pode voltar, cara. Vamos voltar, galera. Vamos voltar, galera. Não tem dinheiro. O banco tá quebrado. O banco tá quebrado. Não é quebrado com o FG. Não é quebrado com o FG. Tá quebrado igual o pinto de bicicleta. A gente ia atacar o quê? A ONU? A SWAT? Training? O NATO Base, né? Nato. Vamos atacar o NATO Base. Espera aí que eu tô dentro da casinha ainda. Tô saindo. Vamos pro NATO Base, lá embaixo. A bola azul. Vamos atacar eles. Fala de sério. Vocês saíram daqui? Da casinha? Tô tentando sair. Eu perdi o caminho. Ó, não entendi o que o patriota falou, não. Pode, gente. Vocês ficam jogando nesses séveis muito fácil. Não tem graça. Ué, WTF? Entendi, não. Não gostou ou vazou? Não gostou ou vazou? Não gostou ou vazou? Quando vocês estão, meu Deus? Aí. É dentro aí, né? Eu já tô no helicóptero. Com sangue. Tu não tá comigo. Tu tá com o SL. Só pra te avisar. Ah é? É o sangue. Ah, subiu. Pegou um pouco pelo SL. Não, mas então eu vou com ele. Não tem problema não. A gente vai junto. Ih, meu jogo meio que travou aqui, velho. Está travando, meu Zeke. Você me formou. Direção base da NATO, hein? Nossa, que travada monstra que deu meu jogo agora. Cadê o Zeke? Deixa o Zeke por aí. Se não. Ah, meu jogo tá travando, velho. Está travando, meu Zeke. É muito bom. AliGamer já está conectando. É porque você entrou com o LCL. Com certeza a internet do LCL deve ser um pouquinho ruim também. Não, não. Tava travando o jogo. Não a internet. A conexão tava esquisita. Ah, não. O jogo tá travando mesmo. Ele tá dando uns bugs pra mim também. E aí, LCL. 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 Tá pegando ele. Pra onde que a gente ta indo mesmo, san? Nato! Ah, é, mano. Vamos. 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 Vamos com a NATO, hein, mano. Com a NATO. Que, san? Nato, o quê? Nato. Base da NATO. É em azul, bolinha azul. Vamos pra base da NATO, hein, mano. Vamos detonar tudo do mundo, mano. Vamos detonar tudo do mundo, mano. Não tem um banco de cavala que a FG tava falando? Não tem O cara tirou o banco Não tem nenhum banco Só aquele lá falido E esse cavala club aqui? E esse negócio aí? Embaixo O que foi essa aí? Ah saiu lá Oi E esse cavala club? O problema é que a gente não pode atacar em cavala Cavala é zona verde, é zona... Zona de segurança gente Vamos fazer assalto onde? Diamante, sal Vamos ver o que que é esse nato basic O que que é nato basic? Ah na descrição do coisa aqui ó Tudo que é azul é banho Nato são nações unidas né cara? Não Nato são Não, tudo que é azul Não, nações unidas é um Um N só Não United Nations Mas nato é o exercito das nações unidas velho Eu vou tocar terror lá Me deixa lá então porque eu quero tocar terror É mas depende galera Se tiver circulado de... Ó tem aqui o SWAT Training Center Vocês SWAT? Não mas... É não A gente vai lá atacar os SWATs Vão... Mas só que é o seguinte galera A gente tem que ver... A gente tem que amar... O que vocês acham? O que vocês acham? Depois vão lá no voo kart shopping Pra gente bater uma corridinha de kart na pista de aeroporto Você tá de... De roupa de rebelde vai fazer correnta de kart Não Não mas só que é o seguinte galera É o seguinte É... Tem que ver pra gente não atacar a área que tiver circulado de... De verde A gente tá indo pra área circulada em azul, beleza? Eu ataque em qualquer uma Pô Ali nato base Pode me dar... Me despeje em qualquer área que eu vou matar todo mundo É mais pra frente não? Cadê vocês? Tamo chegando Ó... O LCL já tá... Descendo aqui na beira da... Tem que atravessar uma ponte cara A gente vai a pé pô E no alto da montanha... Ó... Não tem ninguém na gangue mais não? Aí LCL Vamo descer lá malu Aí LCL vamo descer lá malu Vamo reto a pé cara Vamo reto a pé cara Não mas se a gente descer... A pé pior cara Se tiver sniper lá Mata a gente na ponte Mata a gente na ponte Que mata seu? Eu sou sniper Ó... Tô tocando a música Tô tocando mesmo Tô ouvindo nada de música Tô tocando a música aqui no jogo É... Pra mim também tô ouvindo a música não Será que essa nato base é pra tocar a música? É pra treinar? Alguma coisa? Tem um cara armado aí embaixo ó Deve ser igual dos rebeldes Só que da... Nas Nações Unidas Ó... Que louco mano Não tem nada aqui cara Tem um negócio brilhando ali Fala com a gente não esse cara Fala com a polícia aí eu acho Ó... Quem atirou? Eu atirei no cara aqui mas ele não deu nada Tem uma luz aqui ó Vamo... Sol Olha... Tô tocando a música muito louca Tem um cara ali dentro ali ó Olha... Que que é isso aqui? Parece que tem um tipo um ó... Que porra é essa? Aqui ó... Tem um cara aqui ó... Dentro dessa casinha Olha aqui Sam Tem um tipo um... Olha aqui... Que porra é essa aqui? Não dá pra fazer nada Tô rodando o scroll do mouse aqui Não faz nada Aqui eu achei Ok... Ah tem que comprar licença Licença de que? Licença de que? Aqui ó... Você não tem Nato Licença Nato... A gente é rebelde cara Vambora Hello... Let's go bitches Oi... Nossa galera... Essa música é muito... Foda mano... Muito foda... Ah sim... Agora eu tô ouvindo a música bem baixinha É... É que deve ser por causa do volume do meu... Nossa... Eu coloquei no último talo Ela é linda demais essa música Me fala de novo qual a malha? É 0... Não sei o que... 08... Não sei o que lá... 08 4... Deixa eu ver aqui pra você... Não... pera aí... Deixa eu ver aqui... Onde que era mesmo? Log... Não... 251? Por fim... Não... Qual que foi a mensagem? Malha 08 4... 251... Uma coisa? Eu não vi cara... Não tá dando pra ver aqui... Escreve pra aí de novo... Qual malha? Manda de novo o número da malha cara... Que que é malha? É a localização? Sim... Join Gang no Basticus... Henrique... Alá 08 4... Alá 08 4... 251... Ih ó... O Patriota foi morto ó... O que que o FG tá toda hora? Kia? Kia? Eu? Tu quer... É pra mim você tá escrevendo ali... Kia... Toda hora... Oito... Kia... Que que tá fazendo ali... Nesse lugar cara? Tá louco? Ah não... Esse é do jogo cara... O FG... Ah é... O FG que é o líder do grupo né... É... Esse é do jogo... Vamos dar uma volta no sal... Se eu não tiver ninguém... Não... Vão lá no outro lugar cara... E essa malha? Que que... Que 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 tem nessa malha? É lá no mar... Sei lá que 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 tava fazendo ali... Vamo fazer o seguinte... O que a gente vai fazer lá no sal? Ah... As vezes não vai ter ninguém lá velho... Vão no campo de cocaine então... Bom galera... A gente para por aqui... Próximo vídeo... A gente volta indo pra lá... Beleza? Valeu galera... Um abraço a todos vocês... E até a próxima... Espero que vocês... Vejam o nosso próximo vídeo hein galera... Vai ficar bem maneiro... Vou fazer uma coisa bem bacana aqui... Beijo na bunda... A gente vai procurar direitinho... O que que tá acontecendo aqui... Ele já volta... Beleza? Valeu... Até amanhã... Fui... É isso aí galera... Vou ficar por aqui... Vou pedir pra você deixar seu like... Se você gostou do vídeo... Se inscrever no canal... Se você não tá inscrito... Não se esqueça... De curtir minha página... No Facebook... Barra SiriusanBR... E me seguir no Twitter... Arroba SiriusanBR... A gente se vê na próxima... Valeu... Falou... Abraço do Siriusan...